Muito bem, então, boa tarde, em 10 minutos boa noite, porém na Polônia certamente nesse horário é boa noite e provavelmente pela escuridão seria já boa noite, né? São vésperas, pras 11 agora. É, exatamente, 5 horas. Então, estamos aqui, mais um encontro, nosso décimo encontro, falta pouco, né? A gente já está aqui há bastante tempo vendo coisas muito interessantes e a gente estava aqui antes de começarmos discutindo também um pouco sobre os efeitos que o curso tem e tudo mais e a gente também tem sentido bastante, sim, essa felicidade mesmo de poder compartilhar essas ideias com todo mundo, como é um projeto, assim, novo, né? Então, a gente, às vezes, fica um pouco com esse receio, como que isso ia funcionar, justamente pela proposta que é um pouco diferente, em certo sentido, né? Mas tem sido muito legal e a gente, novamente, então, agradece a Cláudia e o Luiz por estarem aqui conosco. A gente agora vai explorar mais as belezas da língua polonesa, ou das línguas polonesas. Eu até esqueci de comentar a diferença de nome, né? Quando a gente dá isso, na Polônia tem, que eu acho curioso. É quando alguém é da Polônia, quando alguém é descendente polonês, ou algo assim, não era? Falar que polonês, né? É, então, tem isso. Acho que isso é interessante de comentar. Nem todos os poesos têm essa diferenciação, né? Isso eu acho legal. E, bem, então, hoje eu vou fazer a nossa introdução. Eu preparei algumas coisas, inclusive, preparei um pequeno, eu vou chamar de exercício ou um aquecimento pra gente. Então, eu vou passar um final de um vídeo e aí eu vou pedir para que vocês comentem. Pensando no que a gente falou no final da nossa última, nosso último encontro, sobre a questão dos nomes, dos sobrenomes, dessa questão de adaptação, de saber ou não saber lidar com diversidade, inclusive, dos nomes das pessoas. Aí eu vou pedir, depois de vocês assistirem o final desse vídeo, pra gente comentar o que que chama a atenção, né? Nesse vídeo. É um vídeo de cultura popular. Então, né, é bom destacar isso, né? Mas é justamente pra gente perceber que isso, até na vida, no dia a dia, isso também acaba aparecendo e a gente vai, né, vai conhecendo e vai vendo quais são os efeitos de coisas que podem parecer muito pequenas, né? Ou a gente não se atenta tanto pra isso. E, bem, aí depois eu, claro, passo a palavra pros nossos ministrantes. Então, deixa eu aqui... Colocar... Ok. Então, encontro 10. Eu, mesmo estando já bastante, assim, eu até parei de fazer um pouco essas introduções bem mais pra frente no nosso curso, mas eu achei interessante retomar novamente o nosso projeto, porque, principalmente porque a gente encerra, então, com esse encontro, a participação aí dos nossos colegas e amigos do projeto Línguas em Diálogo, da Federal do Paraná, que tem sido, nas últimas três semanas, uma parceria muito importante, muito legal. Não só pela ajuda, pela participação, mas também pela identificação. E é bom saber que tem também outras pessoas, além dos participantes aqui do nosso curso, mas também de conhecer outros pesquisadores e pesquisadoras e professores, etc., que se interessam nisso. Então, mais um agradecimento aqui oficial, mas também, claro, a gente sempre está agradecido às demais pessoas que participaram. Então, mais uma vez, reforçar que esse projeto, ele recebeu um apoio da Universidade de São Paulo por meio do Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Apoio à Permanência e Formação de Estudantes de Graduação, que carinhosamente é chamado pela sigla Projeto Pub. Eu, Mila, como docente da Faculdade de Educação, sou coordenador, e a Laís e o Pedro são os dois integrantes que estão me ajudando bastante nessas semanas e meses que a gente tem preparado e executado este projeto. Então, isso acho que é importante mencionar. E a gente pode, então, passar para o próximo livro, ou referência, ou sugestão de um livro que também, talvez por razões inversas, nos interessa, é um livro de uma estudiosa brasileira, porém descendente de pai croata, que chama Zora Célia, ela foi uma das principais folcloristas estudiosas da cultura, do folclore afro-brasileiro. Isso há muito tempo. Então, e ela, infelizmente, ficou bastante esquecida porque foi casualmente casada com Rubem Braga, um grande homem das letras que foi bastante reconhecido aqui no Brasil. E depois ela casa com Antônio Olinto, que é outro homem das letras. Então, ela tem acompanhado essas pessoas, mas, na verdade, ela teve uma vida profissional, de estudos, de produção literária. Ela era tanto escritora como pesquisadora e nos deixou bastante coisa. E ela fez, uma das coisas que ela fez, no momento que o Brasil parecia que ia tomar outros rumos, nos anos 60, antes do golpe, ela fez uma viagem para Lagos, porque, não sei se sabemos, em Lagos e mais algumas cidades aí na costa do Golfo de Benin, nós temos comunidades de brasileiros retornados que decidiram, então, no final do século XIX, se encaminhar para essa região. Então, ela escreveu esse livro, que tem um título bastante enigmático, que se chama No Brasil, ainda tem gente da minha cor? Que foi justamente uma pergunta que ela recebeu de uma das descendentes desse contingente de brasileiros que saiu, principalmente, da região de Salvador e se encaminhou para essa região da Nigéria, da capital. Daí, inclusive, o nome não é tão problemático, mas o sobrenome dela, normalmente pronunciado como Seljan, mas, no caso, é Seljan. Então, a gente também vê questões nesse sentido. E eu já vi também o sobrenome dela com M, pelas questões do português ser bastante comum. Aí, como o nosso tema é línguas e imigração, ou línguas de imigração, eu pensei, por que a gente não inverte, então, essa lógica? Porque a gente está falando de comunidades que imigraram no Brasil. Mas o Brasil também tem a sua emigração. E aí, a gente normalmente pensa nessa emigração mais recente de brasileiros indo morar em outros lugares do mundo, mas também tem esse fenômeno de retorno, dos retornados. A gente vê isso no caso, por exemplo, da comunidade nipo-brasileira, da comunidade árabe e de várias outras comunidades, mas também da comunidade afro-brasileira. E daí, eu vou ler aqui um trechinho para a gente, só para a gente sentir como que é, então, essa sensação de imigração e de ida para um lugar que parecia conhecido, mas acabou sendo desconhecido para essa comunidade. Então, acho que isso é interessante para a gente, talvez, repensar esse lugar. Então, ela começa, na verdade, o livro, praticamente com essa pergunta. No Brasil, ainda tem gente da minha cor? Conta Nina Rodrigues, no capítulo 4 de Os Africanos no Brasil, que em princípios de abril de 1899, partiu de Salvador, Palalagos, o Patacho Aliança, levando 60 passageiros, quase todos velhos africanos, Nagos ou Assas, que se repatriavam. O navio que partia, partira de carta suja, foi assaltado na viagem de moléstia epidêmica que se diz ter sido a difteria. Doze velhos sucumbiram e foram lançados ao mar. Os sobreviventes tiveram de passar em Lagos a um navio de guerra inglês, sofrer quarentena e observações. Nina Rodrigues ficaria espantado se tivesse podido observar o desapontamento desses cativos recém-libertos quando enfrentaram a realidade da terra que haviam sido forçados a deixar na mocidade. Os velhos Yorubás e Uassás passaram a existência sonhando com o paraíso perdido. Tantas bondezas e belezas gabaram que conseguiram seduzir filhos e netos brasileiros para acompanhá-los na viagem de volta. Romana de Conceição, tinha doze anos quando embarcou com a mãe e os irmãos acompanhando os avós no Patacho Aliança. Também Maria de Câncio, tia Helena e irmãos viajaram por causa da avó de Ebu. Outros tios e irmãos de Maria ficaram em Nazaré das Farinhas no engenho de seu Dinizio. Ela era bonita, alegre, fizeram dezoito anos. O Patacho Aliança levou seis meses de Salvador Alagos por causa das calmarias. Não houve desenteria como se propalou. Houve fome, sede, água racionada, aflições, desconforto, falta de recursos, matando os velhos mais fracos. Quando, afinal, deitaram a âncora, os ingleses mandaram o Patacho e seus tripulantes de volta, sem permitir que tocasse na costa, e os passageiros sofreram horrores na quarentena. Queimaram nossas arcas cheias de roupa branca, nossos baús de couro, daqueles grandes, nossas rendas, nossos cribos, nossos bordados. Queimaram tudo, iaia. Nos deram uns panos para nos enrolar e queimaram até a roupa do corpo. Sessenta e dois anos depois, os olhos ainda bonitos de Maria de Câncer se encheram de água, lembrando o tesouro perdido. As saias e blusa de moça dengosa, anáguas de baiana, torsos, colares, balangandãs. Um enxoval feito com tanto luxo. Romana da Conceição afirma, nossa avó nos enganou. Afinada, minha mãe quis voltar, mas cadê dinheiro? Mesmo minha avó e os outros velhos achavam aqui ruim. viviam lembrando o Brasil. Se tivesse barco, voltava todo mundo. Eram tantos que os que se repatriaram com as famílias que chegaram a afundar um bairro, hoje, Brazilian Quarter, onde, em sobrados, semelhantes aos de Salvador, que testemunha o saudosismo dos repatriados, moram seus filhos e netos. Trouxeram estes iorubás e brasileiros a civilização baiana para lápis. Plantaram mandioca, caju, batata doce, milho, fizeram farinha, ensinaram comidas, ofícios, técnicas, folguedos, músicas e danças. Edificaram a Catedral de Santa Cruz. Mantinham comércio ativo com Bahia. Mandavam panos da costa, sabão, azeite de dendê, obis e orobós. e recebiam carne seca, bacalhau, rapadura, aguardente e, sobretudo, tecidos de algodão. Negociavam esse algodão, em geral, nas ruas. Em lagos, o comércio ainda constitui ato de grande dramaticidade. São demoradas as compras e vendas, pois acarretam discussões em que se gesticula muito, se grita, se ri, se fazem caras espantadas, caras de desprezo, de amizade, de raiva, de ofensa, e se acabem abraços e protestos de estima. A palavra algodão era pronunciada muitas vezes pelos comerciantes brasileiros, e daí a passaram, a passarem a ser chamados de agudá, corruptela que suprime apenas os sons difíceis do ele e do um. Em consequência, a igreja católica e em inglês nigeriano, agudá church, e em Iorubá e leorim agudá, ou seja, casa do deus dos brasileiros. Minha mãe vivia muito triste aqui, com o pensamento voltado para as festas da Bahia, conta a romana. Então, os brasileiros fundaram a sociedade de Nossa Senhora dos Prazeres e afinada criou alma nova. Aí, vai fechando aqui, Maria de Câncer, ou Maria Olejabi, ou Mrs. Olejabi, pergunta, com quem falar brasileiro? Está morrendo todo mundo. Só fica na go. Mas a senhora casou com Iorubá, minha tia. Que remédio? Agora sou viúva e, se Deus me ajudar, volto para ver minha terra. Estou com 80 anos e ainda posso esperar. então, é mais ou menos isso e ela conta mais várias coisas para também não me alombrar muito aqui. Só queria aqui ler a última parte que ela comenta, né? Depois dessa conversa toda que ela teve com a romana. Ela diz, fazem estranhas perguntas sobre o Brasil. Romana, vendo chegar a Lagos, só brasileiro branco ficou desconfiada. Aí, ela tem uma nota de rodapé, né? se desconfiada. Refiro-me ao pessoal que foi abrir a Embaixada do Brasil em Lagos e a gente das primeiras firmas brasileiras que lá chegaram. Logo depois da independência daquele país em 1º de outubro de 60. Aí volta. Quando fez maior intimidade comigo, indagou com ar aflito. No Brasil, ainda tem gente da minha cor? E aí, encerra esse subcapítulo. Então, o livro é feito de vários capítulos. ela conta dessa relação e das semelhanças entre essas regiões de onde saiu um grande contingente de pessoas escravizadas e depois dessa influência, inclusive linguística, que se deu por conta, então, da presença da língua portuguesa, aqui chamada pelas pessoas de língua brasileira, que se estabeleceu na Nigéria. Então, também a gente vai vendo essas trocas. Elas acabam acontecendo sempre em espaços que a gente nem sempre tem noção, e também para a gente comparar um pouco de que ponto essas realidades muito diversas, além das muitas diferenças que existem, se a gente comparar, por exemplo, com a imigração polonesa ou qualquer outra no Brasil, quais são as possíveis semelhanças nos sentimentos, nas relações, no lugar que a língua ocupa. Então, acho que a gente também sempre, no nosso projeto, a gente sempre se coloca esse desafio de pensarmos nessas realidades e de sentirmos como que isso vai afetando o cenário linguístico e as nossas percepções. Então, com relação às inspirações para o nosso encontro hoje, é isso. Aí, eu também queria até retomar o que eu falei em um dos primeiros encontros, falando, já que a gente está falando de línguas de migração ou de mobilidade, quando se trata de uma permanência curta da pessoa, aqui na USP, nós fizemos esse levantamento. E no levantamento, além das línguas dos países com os quais a USP mantém convênios, nós também incluímos as línguas co-oficializadas, que vocês tiveram que, que foi uma das tarefas, fazer essa pesquisa, então, vocês tiveram que levantar. E nós temos diversas línguas que foram co-oficializadas e por isso que nós também incluímos aqui, porque possivelmente há pessoas falantes dessas línguas, pessoas brasileiras que estão na USP fazendo seus estudos ou trabalhando. Então, nesse sentido, também essa percepção é bastante importante, a gente ter uma noção. E aí, a gente vê aqui o honskirkiano, rio-grandense ou na própria língua honskirkisch, a gente tem o pomerano, a gente tem também as línguas indígenas, só um minutinho que eu estou aqui assentando as pessoas. Então, a gente, nesse sentido, também tem que entender que tudo isso comporta, que a universidade tem que saber como comportar e receber essas diferentes línguas que nós temos e que vieram de diferentes maneiras. Então, isso acho que é um dos pontos que eu queria ressaltar. inclusive temos polonês porque a USP tem alguns convênios com a própria Polônia. E agora, o nosso convite, já que a gente está falando de línguas de migração, dessas idas e voltas, e pelo fato da gente estar se aproximando, nós vamos ter mais uma semana, que é a semana que vem, para a gente discutir e conhecer melhor o Guarani, eu queria, então, fazer um convite. Eu vou refazer esse convite na semana que vem, mas eu queria já fazer isso para que vocês, e a gente percebeu aqui no nosso grupo, nos encontros que tem algumas pessoas que falam línguas, outras que são um pouco menos divulgadas ou que ainda não receberam um apoio institucional para serem ensinadas e estudadas. Então, eu coloco essas perguntas justamente para chamar vocês, então, que entrem em contato com a gente no nosso e-mail do projeto, podendo ser tanto vocês, pessoas, professores, ou não necessariamente sendo professores, mas estudiosos, conhecedores, interessados nas línguas, aí vocês perceberam que são línguas bem diversas que nós trouxemos aqui, se tiverem vontade de participarem do projeto numa possível segunda edição desses encontros ou de alguma outra maneira. A gente está super interessado de recebê-los, de conversar, e também se vocês tiverem contato com algum falante, novamente, não precisando ser professor daquela língua, porque a gente sabe que muitas vezes essas línguas, por não gozarem de um apoio oficial, institucional, no Brasil, acabam não tendo professores formados. Então, muitas vezes a gente precisa das pessoas com as quais a gente pode pensar nessas atividades e de alguma maneira favorecerem e fazer com que essas línguas sejam mais faladas. Então, está aqui o contato do e-mail, também quem está nos assistindo no YouTube, se tiverem contato com pessoas, a gente está muito interessado em conhecer mais ainda, e a gente tem percebido, tem aprendido aqui, tem muitas pessoas estudando línguas e que, muitas vezes, pela especificidade da língua, não se sentem que tem um lugar de pertencimento. Então, para que a gente não passe essas situações que eu li ou essa situação que eu li no livro da Zora Célia, acho que a gente pode também se apoiar nesse contexto. E aí, para encerrar, então, a minha fala, eu queria, então, retomar essa nossa tarefa. Uma parte foi a questão das línguas cooficiais, e nós já falamos das línguas cooficiais e elas têm... É uma política linguística que a gente tem no Brasil para tornar essa nossa diversidade mais presente e mais viva, mas também a gente teve a outra atividade que foi o desportuguesamento ou repolonização de nomes que aqui no Brasil, como tantos outros, foram nem sempre de maneira democrática, foram transformados. Então, já que a gente está pensando na questão da antroponomástica, a gente também pode se perguntar será que estudo de nomes, sobrenomes, toda essa questão, isso tem alguma importância, colocando muitas aspas nessa importância, porque a gente evidentemente não vai se pautar por questões instrumentais, que tudo que a gente estuda tem que ter alguma importância, alguma utilidade. Mas a gente pode pensar se de fato isso está presente no nosso dia a dia, se isso não é uma questão muito específica, muito fechada. E aí eu decidi aqui trazer, e aí que eu falei que a gente vai fazer um experimento, trazer aqui um vídeo para a gente assistir e depois para vocês comentarem o que vocês acharam desse vídeo. Então, beleza. Então, o que nos chama a atenção aqui nesse vídeo com relação a nomes? Percebemos alguma questão aí? Bom, o Marcos também já... Sim, sim, sim. Ninguém soube escrever corretamente o nome do Mahmoud. Exato. E ele, tanto que ele teve uma reação, como ele disse no começo, gente, pelo menos escreve o nome direito. Já que vai votar em mim, pelo menos escreve o meu nome. Então, apesar de ser, como eu disse, um exemplo um pouco de um programa de TV no limite, essa questão de a gente trazer a diversidade, às vezes a gente percebe que as pessoas nem sempre sabem lidar muito com essa diversidade. Então, eles trouxeram pessoas, no caso o Mahmoud, que, inclusive, mesmo sendo brasileiro, tem esse nome árabe. Então, isso até viralizou, e acho que só para encerrar isso, até tem um, que a Laís me passou um meme, que é mais ou menos isso. Então, o Mahmoud, no caso, essa seria a escrita do Correta, mesmo levou zero votos. E acho que a gente entende por que levou zero votos, porque nenhum dos nomes, nenhuma das versões do nome dele foram corretas. E claro que a gente pode falar, não, as pessoas não têm obrigação de conhecer todas as línguas, todos os nomes, nem sempre, são ainda mais de cultura, ou de línguas distantes, é difícil, certamente, mas em se tratando de pessoas, então a gente sempre reforça isso no nosso projeto, em se tratando de pessoas, e ele não é uma pessoa completamente desconhecida, ele já participou do BBB, ou seja, é uma pessoa que já está ali, todo mundo se conhece naquele programa, não é uma língua completamente inexistente aqui no território brasileiro, então, acho que isso nos fica como um elemento para a gente também prestar atenção, talvez mais em várias outras coisas, não somente isso. Então, acho que essa era a minha parte aqui, e aí comi um pouquinho do tempo de vocês, mas qualquer coisa a gente estende uns minutos se precisar, tá bom? então, obrigado e vamos lá. Vou apresentar aqui. Exatamente, Guilherme, é a língua dos nomes sobrenome de 90%, de muita gente, muitos políticos aqui no, não só em São Paulo, mas principalmente. Obrigado. vocês estão vendo? Sim. Legal. Bem, você quer falar, Cláudia? Não, pode falar. Ok, então, assim, essa atividade 1, a gente trouxe alguns nomes, alguns são bastante conhecidos, outros nem tanto, que são formas de como escrever esses nomes poloneses, né, ou sobrenomes. Aqui, o primeiro exemplo é o Tokarczuk, Tokarczuk, como o nome da recente laureada com o Nobel, Olga Tokarczuk, ela escreveu, é uma escritora muito importante, ela recebeu vários prêmios, não apenas o Nobel, então, ela está com o nome relativamente conhecido no Brasil, mas já vi escrito dessa forma. Vysuawa Shimborska, o segundo exemplo, ela também é a ganhadora do prêmio Nobel, e eu já vi esse nome também escrito com X e de várias outras maneiras possíveis, ou Asimborska também, de várias maneiras, mas eu usei essa justamente porque facilitaria um pouco para a atividade, precisamente, né. No caso do Lewandowski, que é o jogador de futebol, no nosso caso, nós também temos o ministro do STF, Lewandowski, e, enfim, esses sobrenomes que terminam com W, S, K, I, às vezes eles têm W, às vezes eles não têm o W. O Fernando disse que ele errou muito feio as duas primeiras, mas, assim, é uma possibilidade, tem várias pessoas que acertaram, várias pessoas que erraram, mas, então, é o normal. O Kowalski, que, no nosso caso, na adaptação, o maior problema seria a representação do Sessão L, que nós não temos nessa posição em português, Sessão Lateral. Então, a gente acaba falando do Kowalski, o que seria Kowalski, Czerwonka, que também é um outro sobrenome, Kowalski é um sobrenome polonês muito comum, Czerwonka nem tanto. E aí nós temos, novamente, representação do CZ, que às vezes as pessoas tentam falar como Kizê ou qualquer coisa assim. e, por último, nós temos o Wachowicz, que ele foi o historiador importante da comunidade polonesa e não só aqui no Paraná, então é um sobrenome relativamente conhecido no Paraná, mas também as pessoas escrevem de várias maneiras possíveis e eu elegi essa forma aqui com os dois R's e TCH no final que foi justamente para que facilitasse na hora de fazer a atividade, né? Acho que a Cláudia pode continuar. Pode passar para o próximo slide. Então, eu peguei alguns exemplos que vocês colocaram na atividade, né? De ruas, tanto de Curitiba como de São Paulo, né? Então, num dos exercícios tem a rua Padre Boleslau, Lucas Bayer, que em polonês seria Bolesław, tem rua Salomão, Weinberg, Weinberg é alemão, não seria polonês. Temos o Edmundo Saporski, também, o Edmundo Saporski também foi bem importante na imigração polonesa aqui no Brasil. Tem a rua Pedro Wieler, conhecido como pai da imigração polonesa. Isso, conhecido como pai da imigração polonesa. Ele é bem importante. Depois, se vocês pesquisarem, é interessante a história dele. A rua Pedro Wieler, que é também em Curitiba, também não é polonês. Parece polonês, mas não é. Eu sei porque vocês confundiram, mas a gabarita esse nome é verdade. A rua Adwiga Lipinski, que Lipinski em polonês teria um cresca, o tracinho no N. E Adwiga, talvez, em polonês, seria Jadwiga. Mas em português ficou Adwiga. Jadwiga, Adwiga, bem parecido. A rua Doutor Warley Kozarowski, esse é polonês. Isso, o Luiz escreveu ali. E a rua Nicolau Kowalski. Alguns exemplos para vocês verem o que é polonês e o que não é polonês. Só para dar uma corridinha assim. Mas, no geral, vocês foram muito bem, tanto no primeiro exercício quanto no segundo. Não sei se o Luiz quer comentar mais alguma coisa do exercício. Não? Então podemos passar para o próximo slide. Aqui, não sei se vai dar para ver bem, ficou meio uma qualidade maravilhosa. Que são as línguas cooficiais do Brasil, né? A gente pediu do Brasil porque seria mais fácil. Porque se for pesquisar no mundo todo, nem é nosso, né? Haja tempo para fazer isso. Então, nós temos o Tucano e São Gabriel da Cachoeira, que foi oficializado em 2002. O Nengatu, também São Gabriel da Cachoeira. Maniwa, também São Gabriel da Cachoeira. Tem Guarani, em Takuru, em Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nunca sei, eu sou uma péssima geografia. A Cachoe, em Tocantinia, em Makuxi, em Bonfim, em Cantá, em Wapixana, ou Vapixana, dependendo da pronúncia, em Bonfim, em Cantá e Santo Antônio, e o Tikuna. aí existem as línguas esperando para serem oficializadas, né, tem, tem, igarissó, não sei como se pronuncia, eu não sei indígena, mas se alguém souber, me corrija aí, Satere Mauê, e Mebengokre, ou Kayapó, mais fácil falar Kayapó, né, aí essa, essa lista vocês podem achar no site do IPOL, ela foi atualizada esse ano, né, então, o próximo slide, por favor, são nove municípios, né, são as línguas oficializadas, alocum, alocum, aloctones, oh meu Deus, às vezes mais gagueja, que estão, né, que também foram oficializadas, temos o pomerano, que vocês provavelmente acharam, o talhão, que vem do italiano, que seria, agora não me lembro agora, mas é uma variante que não existe mais na Itália, o pomerano também não existe mais, só existe aqui no Brasil, o russkrisch, e também, um alemão do dialeto trentino, que seria, em pomerode, né, são seis línguas, a lista está atualizada, e foi, em fevereiro foi atualizada, então, está bem interessante, se vocês quiserem entrar no site para dar uma olhadinha, ó, a pessoa já mora em Roraima, é Roraima, né, R. Pelo amor de Deus, eu não quero ofender ninguém aqui, que eu sou péssimo de geografia, então, então, agora é isso dos exercícios, não sei se vocês querem, ah, na verdade, obrigado, não sei se vocês querem, se o Luiz quer comentar alguma coisa também, ah, talvez o Milan comentar, porque, eu queria comentar, então, o italiano, isso que o Luiz falou, ele, na verdade, o italiano, especificamente, é uma língua que surge, efetivamente, no Brasil, no contato linguístico, entre alguns dialetos, da região do Vêneto, com o italiano, com o português, surge o talia, por isso que ele, sem o i, ele é amplamente presente, né, então, a gente também tem essa divisão, se tudo, não sei se você não percebeu, né, línguas, alóctones, né, que são as de imigração, e autóctones, que seriam as línguas de indígenas, então, o Instituto de Políticas Linguísticas, o IPOL, ele tem ajudado bastante nesse processo, por isso que também isso está no site, eles sempre atualizam, e tem essas línguas, como o dialeto trintino, etc., que são línguas que só, que surgiram aqui no Brasil, e outras, como a Cláudia falou, que não existem, por exemplo, o pomerano não existe mais, né, porque também é uma região que foi, inclusive, mudando de país, né, então, faz parte da Polônia, atualmente, uma grande parte dessa região, né, e acho que o que é curioso, a gente perceber, a gente falando, né, das línguas como polonês, ou das línguas eslavas, que a gente não tem nenhuma, isso, para mim, um dos vários incômodos que eu tenho falado aqui, nos nossos encontros, né, mas um dos meus encontros, é que a gente não tem, né, nem polonês, nem ucraniano, nem russo, por exemplo, que a gente poderia, que são línguas realmente muito faladas, em muitos municípios, e muito presentes, e com milhares, se não milhões de pessoas falando essas línguas, e elas não foram co-oficializadas, então a gente também mostra, isso nos mostra um pouco essas desigualdades que a gente tem também internas, com relação às diferentes entinias, e diferentes grupos, grupos linguísticos, né, e aí o que cabe realmente para nós, né, também trabalhar para que, não só essas línguas eslavas, mas que as outras também sejam co-oficializadas, que isso é um dos passos para a gente, né, é preservar essa nossa diversidade. Eu só queria, na verdade, só chamar a atenção para isso. Pode passar, então, para o próximo slide. E agora a gente vai começar o nosso segundo encontro, o assunto do nosso segundo encontro, né. Então, eu vou falar para vocês sobre os primeiros registros que foram feitos em língua polonesa, de fato, sim, né. Então, pode passar para o próximo slide. Então, a frase mais antiga que você tem conhecimento é do livro, chamado livro de Herikov, ela é de 1241, lá pelo século XIV, se não me engano, ou menos, é, isso. O primeiro autor escreveu uma obra, assim, grande, em língua polonesa, foi Biernath Zlublina, ou seja, Biernath Zlublin, onde, entre 1465, e por aí, né. Ele escreveu O Paraíso da Alma, em polonês, Raiduszne, foi publicado em 1513, né. As primeiras obras escritas em língua polonesa datam do século XV e XVI, né, não são muitas, né. Daqui a pouco a gente vai ver que eram os autores, os principais e os primeiros, né. Pode passar para a próxima? Então, sobre o livro de Herików, em polonês, é Xenga Herikowska, ele é inscrito em latim, mas ele contém uma frase que é considerada o polonês mais antigo, né. E ali, a versão em latim é difícil de ver, ele é em vermelhinho, então, está transcrito ali, dai ut ja po bruxa a ti po ziwaj, ou po ziwaj. Em polonês, seria dai ut ja po bruxa a ti po ziwaj. O mais aproximado do polonês, né. A tradução seria deixe-me, vou moer e você descanse. Então, pode passar para o próximo? Então, em polonês, Xenga Herikowska, tem em latim, liber funda, funda kiones, claustres, santai, maia, vindido, nome cumprido, até foto art. Depois vocês podem procurar, interessante. Tem a versão em polonês e a versão em latim, online, para vocês darem uma folhada, né. Então, ele é uma crônica latina da abadia Cisterciense em Herików, na Baixa Silésia. Inicialmente, ele foi criado para ser um registro de quais pertences foram saqueados durante os ataques mongóis, né. Pode passar para o próximo? Depois disso, ele começou a registrar as histórias da abadia, né. É considerado o documento mais antigo, incluir uma frase inteiramente polonês, pode ser polonês antigo. E ele foi incluído na lista de memória do mundo da Unesco em 2015, né. Ele é bem interessante. Depois tem um link para vocês darem uma olhadinha. Pode passar para o próximo? Então, quem são considerados os pais da língua polonesa? Tanto da língua escrita, quanto da, né. Então, Mikol Airey, que ele é, nasceu em 1505, morreu em 1569. Ele foi o primeiro autor a escrever exclusivamente em língua polonesa, porque antes a língua literária era o latim, né. Então, assim, de fato, quem começou a escrever em língua polonesa foi o Mikol Airey. E ele, juntamente com o Bjarna Zublina, que eu falei antes, e o Ian Kohanovski, são considerados os fundadores da língua literária e da língua polonesa em si escrita, né, não só. Língua literária é língua polonesa, literatura. Ele é autor da frase Que traduzindo seria E que os povos por toda parte saibam que os poloneses não são gansos, que ele tem sua língua. Que eles eram considerados, que o polonês era considerado como se fosse um ganso, falando, né. Era considerado feio e tal, não era uma coisa muito bonita. Então, ele reafirmou ali, foi empoderando a língua polonesa, assim, para elevar o status dela, né. Além do Mikol Airey, temos o Ian Kohanovski, que tem que ser ele em cima, que ele é considerado um dos maiores autores do Renascimento na Europa. Ele é o poeta que mais contribuiu para o desenvolvimento da língua literária polonesa. Ele e Mikol Airey são os primeiros que precisam escrever em uma polonesa de fato, né. E pode passar para o próximo daí? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a gramática polonesa, a polska gramática. Pode passar? O polonês não possui artigos como no português. O polonês possui declinação. Ele possui sete casos gramaticais. Já, daqui a pouquinho, eu explico para vocês, vocês vão ver alguns exemplos para entender melhor. Ele possui três gêneros, que é masculino, feminino e neutro, né. E a ordem das palavras é relativamente livre, né. Você, por causa dos casos gramaticais e da declinação, você pode interferir na ordem das palavras. Mas, o mais usado é o sujeito verbo-objeto, né. Então, pode passar o passo. Vamos ver aqui, ó. Essa frase, aqui na coluna da direita, temos tudo isso quer dizer o João ama Maria. Não importa a ordem das palavras. Aqui é um caso do acusativo, né. O Ian ama Maria. Então, não importa a ordem que você colocar, se você colocar o caso certo que a declinação certa do acusativo, você vai estar dizendo uma coisa só, né. Tanto faz a ordem que você coloca. E ali do ladinho tem Maria, corra e ama. Seria a versão de Maria ama o João, né. E tanto faz também, você colocaria e Ana, corra, Maria, tanto faz. Assim como na coluna da esquerda, funciona na direita. É usando os casos que a gente vai dizer o que a gente está querendo dizer, né. Pode passar para o próximo. Então, sobre os gêneros, temos o Rodzai Jensky, que é o feminino, tem o Mensky e o Nyaki. Nyaki eu acho muito interessante, essa palavra que me lembra japonês, Nyaki. Não sei porquê, mas, né. Então, o gênero feminino, o Jensky, as palavras são terminadas em A e I e tem exceções que, por exemplo, a palavra Notz, que é noite. Aí, os exemplos de palavras temos Kobieta, Fotografia, Xonska e Pani, ou seja, mulher, fotografia, livro e senhora. O gênero masculino, nós temos palavras, as palavras são terminadas com consoantes e algumas exceções com A. Por exemplo, Pan, Samohud, Menstisna, identista. Pan, senhor, Samohud, carro, Menstisna, termina com A, mas quer dizer homem. Como quer dizer homem, é uma palavra masculina. É o mesmo caso de dentista, termina com A, mas como quer dizer dentista ou homem dentista, daí é uma palavra masculina. No gênero neutro, as palavras terminam com O, E, N e UM. Temos o exemplo Jetsko, ficou estranho, mas é Jetsko com E, C, que significa criança. Criança é tratado no gênero neutro. Um professor meu uma vez falou que é para a criança escolher quando ela crescer. Daí vai tratar no neutro. Eu acho interessante. Temos Mleko, que é leite, também termina com O. Museum, que é, esse é fácil, museu. né, Swainze, que é sol, e Celle. Esse E com a perninha, o algônec, quando o E no final da palavra, a gente não pronuncia E, N, N. Se pronuncia só um E aberto, Celle. Celle é panturrilha. Pode passar para a próxima. E aqui nós temos alguns exemplos de declinação para vocês entenderem como é que funciona, né. Nós temos aqui Pshipadek, que são os casos, são sete casos que estão aqui. A pergunta, que é pitânea, o que pergunta se usa, quando se faz uma pergunta nesse caso. A resposta, Yes, Niema, Pshiklom, Damshé, e etc. Aqui, Litba Poedintia significa singular. Então, no Mianove, que é o nome nativo, singular, é spacer. Spacer é passeio. Então, essa palavra spacer tem todas essas possibilidades de declinação. Tem spaceru, spacerove, spacer, spacerem, spacerge, de novo, spacerge, spaceru, spacerum, spaceri, spacerame, spacerach, spaceri. Então, se pense, uma palavra tem praticamente 14 opções de declinação. Às vezes, pode ter mais, pode ser 17, muito mais. Mas imagine como é complicadinho. Mas, por ser complicadinho, que é legal de aprender. É interessante. Você quebra a cabeça e quando você aprende, você pensa, nossa, que massa que eu aprendi. Então, essas são as declináceas, declináceas jachovnika, ou seja, declinações de adjetitos. Esse é só um exemplo para vocês verem como é que funciona a declinação. pode passar para o próximo. Os casos, então, substantivos. Przypadek, o que são os casos? Temos mianovnik, que é o nome nativo, dopelniat, genitivo, celovnik, dativo, biernik, acusativo, nagendic, instrumental, mietsovnik, locativo, e vovótica, vocativo e vovótica, vocativo. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês tentarem entender um pouco melhor também como funcionam esses casos. Oi? Pode fazer uma pergunta? Pode? duas perguntas. Não se usa o nome em latim, então não existe nome nativo, genitivo, coisa assim. Se usa também, mas não é muito comum, assim, né? Por exemplo, eu fiz um curso de verão na Polônia, eles usavam, mas é porque existia pessoas de vários países, daí, para o pessoal entender melhor, né? Nos livros também, nos livros tem em latim, mas também... Tá, mas o principal é a versão polonesa. Isso. E tem o significado deles? Ele está evidente no nome? Por exemplo, não é o... Por exemplo, nagendic. Nagendic é instrumento. É uma palavra, instrumento. Então, nagendic é instrumental. Algumas palavras, sim. se o Luiz quiser comentar melhor que ele, mas... Mianovnik vem de Miano, de Imi, que é o nome. Dopeunyat é o complemento. Tselovnik seria algo como o caso do objetivo. Biernik é o caso do que sofre, do passivo, talvez, nagendic a Cláudia já comentou. Misovnik vem de palavra miezze, que quer dizer o lugar. E vou chamar, chamamento. O significado deles é bem evidente, através do nome para o falante de polonês. No caso do português, a gente tem os casos também, por exemplo, acusativo. A gente usa o D. No polonês não vai usar o D, vai usar a terminação da palavra, vai ser a declinação que vai mostrar. então pode passar para o próximo. Então, o nosso primeiro caso é o nome nativo, Mianovnik. A pergunta para que se usa nesse caso é kto ou tso? É quem ou que? Então, kto é yan, este é o yan, Maria é visoka, Maria é alta, e kto é samorrut, este é um carro. É bem simples, é quase como usado no dicionário, assim, né? Efectivamente. Então, pode passar para o próximo. Biernick, que é o acusativo, o Kogo, só. Também funciona como quem ou que, né? Kogo, yan, koha, Maria. Então, está dizendo que yan ama Maria e a gente usa esse e com perninha para dizer que é acusativo, né? Então, que nem eu mostrei antes, tanto faz a ordem que você colocar, se você colocar a declinação certa, você vai ficar bem fácil de entender. Isso, pode passar. É, do Pellnett, Kogo, Tchego, funciona a mesma coisa, Kogo, Tchego, e Kto, e Tso, quem, o que? Yan, nieko, ha, Mari, ou seja, o yan não ama a Maria e Parasol, yana, guarda-chuva do yan. Veja aqui o nome yan vira yana, a declinação ali no final da terminaçãozinha, já diz que o guarda-chuva é do yan. Pode passar para o próximo? É, Cláudia, só uma perguntinha, o Mari, ali, os dois is é indicativo de qual caso? É o gentil, mas ele, na verdade, dependendo da palavra, como é uma palavra feminina, ele pode ter várias terminações, então, tanto faz, pode ser do Pernet, pode ser outro caso, também vai terminar em dois is, por exemplo, no, no, se eu estou falando sobre a Maria, vai também, Omari. Muitas, muitas vezes, a terminação repete, né? Às vezes, isso facilita algumas coisas, né? Então, pode passar para o próximo, temos o, Selovnik, que é o dativo, como, Tchamu, então, yan, da Omari, presente, ó, dativo também vai ficar, Mari. o yan, deu para Maria um presente, da Yeyei, para a sola, dei a ela um guarda-chuva, então, a quem eu dei, é um dativo, Dei a ela um guarda-chuva. Pode passar para o próximo? Na Jendik, o instrumental, que serve para, para dizer, como diz o Jejean, o nome? Um instrumento, por exemplo, como que eu vou para o trabalho? Vou para o trabalho de carro. Se você diz Samohodem, que é do Samohut, que é a palavra carro, já diz que estou indo de carro. E serve, por exemplo, vai dizer que é da profissão na pessoa. Maria, yes, noti telecom. A Maria é professora. Pode passar para o próximo? Temos o locativo, o Kim, o Tim. Não serve só para falar de lugar, serve para falar sobre, por exemplo, sobre uma pessoa. Muvie o Mari, eu falo sobre a Maria. Mieszkam na ulicze pentnastje, ou seja, eu moro na rua 15. Ou seja, eu estou falando sobre a Maria, eu moro na rua 15, e a próxima, yes, tem vudomu, eu estou em casa. É um locativo, né? Pode passar para o próximo? O Voat, que talvez não seja tão usado assim, mas é, por exemplo, na escrita a gente não usa muito, mas na fala a gente usa, que é o Voat, locativo, Maria. Se a gente vai chamar Maria, a gente fala o Mário, Mário, Jan, Janje, ou a Kasha, fica Kashi, muitas vezes fica estranho para a gente que fala português, né? Por exemplo, eu, Cláudia, se alguém me chama Cláudio, Pani Cláudio, fica meio estranho, né? Mas é, depois a gente acostuma. Então, pode passar para a próxima. E agora, eu vou passar para o Luiz, não sei se ele quer comentar alguma coisa dessa, que a gente comentou aqui agora, mas qualquer coisa vocês perguntam depois também, se não entenderam. Beleza? Então, eu vou com o Luiz agora. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade, a companhia e presença de vocês todos. E eu quero falar sobre algumas curiosidades que acontecem na língua polonesa, a Tchekavostik, né? Como eu cheguei a esses assuntos? Eu perguntei para o pessoal da língua polonesa, da UFPR, o que eles achavam legal no polonês. E meio que foi unânime o que eu vou mostrar na sequência para vocês. Você pode pular um parágrafo. Isso. Obrigado, Pedro. A resposta, mais ou menos, do Nani, foi a pronúncia e os trabalhinguas e que é difícil, mas a gente aprende. Então, eu trouxe a vocês o que provavelmente é o trabalhingua mais famoso em polonês. Ele foi escrito, é um poema inteiro escrito por esse poeta, Jan Jeffa. E, bem, o Jan Jeffa não escreveu apenas esse poema como trava-línguas. Ele tem vários livros que a base dos seus poemas é justamente esse tipo de brincadeira com a língua. E também os poemas para crianças. Era o uso duplo. Você usava a poesia para ensinar às crianças as possibilidades da língua. Bem, mas agora falando sobre o curioso aqui mesmo, é que essa frase que talvez assuste à primeira vista, ela quer dizer ou seja, numa cidade chamada um besouro, ele faz barulho, no mato, o tistinha. A tistinha é um tipo específico de mato, mas eu não vou lembrar o termo adequado para isso em português. Essa segunda frase, ela tem a curiosidade de ter todos os diacríticos do polonês numa frase que faz algum sentido. O que essa frase, como se fala essa frase? Puig jaquim termurkos buon flashe. Trocando em miúdos para o português, nosso seria algo como você venha aqui e coloque essa nebulosidade no fundo do lugar onde você guarda o chope. Eu esqueci a palavra em português, me desculpem. Garrafa? Não é flash? É uma coisa maior do que uma garrafa. Um barril? Um barril. Obrigado. A próxima palavra, que é pshisvichayone, ela quer dizer acostumado. Tem esse monte das consoantes junto. Pshisvichayone. Não é tão difícil de falar depois que você tenta 10 ou 20 vezes, a gente chega lá. Isso é uma coisa legal disso da polonês, porque você olha essa coisa de um primeiro momento e diz, não, isso é impossível, eu não vou saber. Mas sabe, nem é tão difícil quanto parece. A palavra de baixo, que é bezwisględne, ela é a palavra que tem mais sons consonantais juntos em polonês. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, né, o z, vu, z, 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 el. Então, são cinco, 10 ou 20 vezes, brinca Javi. Bem, essa palavra tem cinco sons consonantais juntos e isso chama-se acúmulo consonantal. Polonês é relativamente conhecido por ter os seus vários acúmulos consonantais, mas a sua maioria é por conta daquela ortografia que nós vimos no encontro passado, então são muitos dos dígrafos e dos trígrafos e tudo mais, mas quando na verdade são só dois sons. Aqui são efetivamente cinco. Bezwisględne, essa palavra pode significar algo como impiedosamente. Se pularmos, aqui tem mais algumas coisas ainda. Outras dessas palavras difíceis, né, ou que causam uma surpresa no começo. Szczęścia, que quer dizer sorte, felicidade, é uma palavra um pouco complicada de se traduzir porque ela está tanto lá quanto cá. E Szczęścia, se a gente olha aqui, nós temos quatro consoantes juntas, mas na verdade são só três sons, S, Z, C, Z. Isso também é bem frequente em polonês, esse agrupamento das consoantes. Em seguida, nós temos duas que essas, por conta da declinação, elas ficam tão difíceis. A nastemst, que é uma forma de dizer a sequência, então isso seria o caso genitivo plural, assim como voievudst, que quer dizer voivodia. No genitivo plural também, voivodia é a divisão administrativa da Polônia, então a Polônia lá tem as suas voivodias, assim como o Brasil tem os seus estados. e por último temos essa palavra que tem várias das consoantes juntas também no começo dela, que é jibuó. Jibuó é um... é uma aste, uma plantinha da grama, uma coisa assim. Isso é o jibuó. Tem outra palavra que eu pensei em colocar aqui, mas o jibuó ganhou, eu vou descrever no chat, é o jiruduó. Jiruduó também é engraçadinha porque tem um monte dos diacríticos e ela significa fonte, tanto no sentido de uma fonte que a gente pega água, quanto de uma fonte histórica, quanto de uma fonte jornalística. Então, é a fonte. Agora, se o Pedro pudesse seguir um pouco... Outra curiosidade, aqui no Paraná nós temos essa ideia de que a Polônia é o lugar onde moram os poloneses e acabou. Não é bem assim. e já foi bem menos assim do que é atualmente. Bem, aqui eu trouxe para vocês, eu não vou me arriscar a pronunciar o Kassubio porque eu não sei falar Kassubio, até gostaria, mas não consegui ainda. São as placas escritas na língua Kassubia. A língua Kassubia é falada no norte da Polônia, na região de Gdańsk, que é uma cidade muito bonita, Gdemia, Soport, no que era a Pomerânia, como a gente viu mais mais cedo. E assim, na Polônia durante muito tempo houve uma discussão bastante acirrada sobre se o Kassubio era uma língua ou era um dialeto. Eu particularmente acho que, como disse o Max Weinreich, as línguas são os dialetos, só que eles têm exércitos. É basicamente a mesma coisa. mas talvez a minha opinião aqui e do Max Weinreich seja meio exagerada. Mas, enfim, é uma frase de efeito. Bom, na Polônia, atualmente, o Kassubio é considerado uma língua regional. Tem até uma lei, uma lei de 2002, que fala sobre o Kassubio ser uma língua regional. O que quer dizer que o Kassubio podem existir as placas aqui em Kassubio ou se a pessoa por acaso porventura não souber falar o polonês, ela pode pedir a autoridade da cidade onde ela mora ou daquela região onde ela mora para ela ter um tradutor do Kassubio. Ela dá alguns direitos, mas na prática não existem muitos Kassubios ou falantes de Kassubio que sejam monolínguos. E é interessante que essa lei cria justamente o conceito da língua regional, a língua falada naquela região. E isso não vai acontecer se o Pedro pula para o próximo slide com o Silesiano. O Silesiano ele é uma língua também ou um dialeto ou um sotaque do polonês, eu particularmente vou considerar que seja uma língua que tem a sua própria ortografia, que tem as cidades onde se fala o Silesiano. Os Silesianos quando falam polonês eles têm um sotaque específico, a gente consegue reconhecer quando é um Silesiano que está falando e o governo da Polônia não se preocupa com o Silesiano da mesma forma como se preocupou com o Kassubio. Não existe o reconhecimento do Silesiano enquanto uma língua. Isso é uma luta política que vem sendo travada já faz muito tempo na Polônia e como na Silésia existem alguns movimentos separatistas, isso é uma suposição minha, eu não tenho as fontes mais formais sobre isso é que por conta justamente desse movimento separatista é que o governo polonês não dá o reconhecimento do Silesiano como uma língua. E essa imagem que eu trago a vocês ela está escrita a maior parte em Silesiano dizendo algo como você não precisa ter as suas raízes até a 14ª geração para você ser um Silesiano né e embaixo se a gente olha nós temos ali escrito em Silesiano em Ucraniano em Inglês em Norueguês e surpresa em Português também e isso é bem interessante porque essa propaganda ela aparece em qual contexto ela aparece esse ano quando estava sendo realizado o censo nacional polonês mais recente as pessoas podiam declarar sua nacionalidade Silesiana junto com nacionalidade polonesa ou nacionalidade portuguesa norueguesa e polonesa porque no censo polonês é possível você declarar uma nacionalidade dupla você ter a nacionalidade polonesa nacionalidade Silesiana como é o exemplo aqui né e a Polônia ela já foi um país muito mais multilingue e multicultural do que é hoje só que as questões históricas o Milan quer fazer uma pergunta eu queria fazer de jeito para não interromper sua sua fala então quando eu colocar isso pode ir qualquer outra pessoa se quiser falar não eu queria perguntar se tem uma diferença entre esses termos de nacionalidade e cidadania não você vai entender o que estou falando porque essa coisa de nacionalidade você pode ser cidadão polonês de nacionalidade Silesiana não sei se isso se reflete na língua você ter uma duas palavras por exemplo que no Brasil não existe isso nas Américas no Brasil brasileiro não tem essa questão em polonês existem as palavras narodowoc que seria a nacionalidade obvatelstvo que é a cidadania e o conceito jurídico ele existe no Brasil naturalmente mas de uma maneira geral as pessoas não percebem bem a diferença e para um polonês isso é bem claro a diferença de ser obvatel e ter a sua narodowoc tem ser o cidadão e ter a sua ter a sua nacionalidade são coisas bem distintas para um polonês e a língua polonesa já imediatamente reflete isso então acho que é mais uma questão cultural brasileira nossa do que propriamente da língua portuguesa ela tem as duas palavras existem os conceitos mas de uma maneira geral as pessoas têm dificuldade do que significa uma coisa e outra bem e eu ia eu ia dizendo então que Polônia era o país muito mais multicultural antes da segunda guerra especialmente havia bom as populações que foram assassinadas durante a guerra tanto pelos nazistas quanto durante a ocupação estalinista então a língua yidish ela era bastante falada na Polônia e ela deixou de ser falada existem algumas pessoas que falam yidish mas o yidish não é mais uma língua que você ouça na rua andando em Varsóvia como era o caso até a segunda guerra mundial também existem populações de fala armênia na Polônia existem os o amcovia que são os russinos talvez seja isso em português uma das das variantes dessa língua russina e desse povo existem os caraítas que são uma língua que falam que falam uma língua turquica lá da Crimeia eles migraram para lá e até hoje vivem existem as minorias que falam bielo russo ou belarusso existem as minorias que vão falar lituano enfim a Polônia é muito mais multicultural do que o bloco que a gente imagina desse lado do Atlântico eu gostaria de falar isso deixar isso exposto né então acho que agora podemos ir para o próximo slide Pedro eu vou falar rapidinho sobre os verbos vou acelerar um pouco porque senão eu não vou conseguir falar a última parte pode pular o o verbo em polonês a palavra para verbo é tchassownik eu coloquei tchassownik ali porque está no plural justamente mas dentro dessa palavra tem tchass que é tempo então é a palavra que reflete o tempo né dessa maneira a gente consegue entender que as formas verbais elas tem que marcar o tempo não em todas as línguas tem línguas que isso funciona diferente mas em polonesa é assim ela também marca a pessoa eu, tu, ele nós, nós, eles ou o equivalente disso em polonês o número que é singular e plural o gênero no tempo passado e o modo o modo em português nós temos três em polonês nós temos só dois bem e a outra coisa que os verbos poloneses imediatamente apresentam é essa noção do aspecto o aspecto a gente pode ficar um semestre inteiro discutindo sobre o que seja isso mas e eu não vou alongar demais na questão do aspecto mas seria uma coisa não igual mas parecida para a gente começar a entender o que nós temos no passado em português do pretérito imperfeito do pretérito perfeito então assim há uma aproximação inicial e a gente consegue ver depois que é mais complexo que isso as línguas eslavas meridionais também eu não tinha certeza por isso eu não coloquei obrigado Milan próximo slide por favor Pedro bem então mais ou menos o que eu disse é uma distinção do modo de ver a ação nós temos em polonês o aspecto perfectivo e o aspecto imperfectivo dessa maneira quando a gente aprende um verbo como ler que é o exemplo que eu trago a gente vai ter que aprender automaticamente pelo menos dois pelo menos no caso do ler nós vamos ter que é ler estar lendo e outro que é você já ter lido o objeto inteiro da sua leitura essa ação ter chegado ao fim já ou você ter a certeza absoluta de que isso vai acontecendo no futuro eu trago ali dois exemplos eu estou lendo esse livro nesse momento quer dizer eu já li esse livro inteiro eu já cheguei ao fim tem essa noção da finitude da ação aqui da ação levada até o seu fim no verbo perfectivo mas as encrencas podem aumentar daqui pra frente só que assim não se assustem com a palavra que eu usei a encrenca porque isso é bem legal de se estudar próximo slide Pedro por favor aí assim quando a gente vai conjugar o verbo em polonês português eu acho isso bem mais difícil do que acontece em polonês porque nós temos pelo menos três eles tem duas se a gente pensar em termos amplos essas terminações do verbo ler e as terminações do verbo gostar ou tcheta tch lubit aqui nós vamos ter se vocês olharem eu separei as terminações com o ifenzinho então nós vamos ter iacitam te tchitas on tchitam e tchitam e tchitam e tchitam e tchitam e tchitam só coloquei uma forma na terceira pessoa pra economizar o espaço então com lubit acontece uma coisa um pouquinho diferente na primeira pessoa a gente não tem lubim mas lubie então isso aconteceu em algum momento na língua polonesa e eu não lembro se as outras línguas eslavas elas se comportaram dessa mesma maneira eu tenho a impressão de que não é e o Milan confirmou minha impressão não polonês tem essa especificidade ela tem as duas terminações diferentes pra primeira pessoa o resto das terminações são bem parecidas e aí o que a gente lê nas gramáticas que tem as várias e as várias conjugações são só as regras dando conta dos acidentes fonéticos que vão acontecendo à medida que a gente acrescenta essas terminações todas próximo slide Pedro por favor bem o passado do polonês é bem interessante porque além de marcar o o passado e a pessoa ele marca o gênero aí eu só coloquei o singular também pela questão da falta do espaço e também porque o plural é um pouco mais difícil é assim a gente vai ter de tal eu estava lendo o eu li mas como masculino como feminino então nós temos uma única diferença esse e e esse a né esse e quer dizer que é o homem que está falando e aquele a quer dizer é uma mulher que está falando a forma do neutro ela na teoria ela pode existir para todas as outras pessoas mas na prática você só vai ver na terceira pessoa e aí nós temos o L cortado né que tem aquele diacrítico especial do polonês que vai marcar o passado ele vai estar presente em todos os verbos no passado exceto numa das formas do plural mas ela ela também está ali ela sofreu uma mutação por causa de acréscimo das terminações né e por que que ela marca o gênero porque inicialmente essa forma que a gente agora no polonês contemporâneo é o passado era uma forma de participio por isso nós temos a marcação de gênero aqui essa esse fato né de que isso é uma forma participial ele vai acarretar muitas outras consequências mas eu acho que agora não é o momento de entrar nisso mas são consequências também bastante interessantes uma das curiosidades que falaram o pessoal da língua polonesa falou mas eu achei que era meio complexo de colocar bem o próximo slide por favor Pedro futuro todos os verbos que são niedokonane ou seja são os imperfectivos a gente usa o verbo bit que é o único que vai ter presente o passado futuro com formas diferentes e o infinitivo do verbo que você quer colocar no futuro então você vai dizer ya bendecitat ti bendecitat on bendecitat mi bendecitat vi bendecitat e on bendecitat existe uma outra forma de fazer o futuro que seria usando aquela forma participial mas ela está cada vez em menos uso então nós não precisamos nos preocupar com ela nesse momento agora no próximo slide Pedro por gentileza a gente vai ter o futuro dos verbos doconane que vão ter aquelas mesmas terminações que nós vimos anteriormente só que naquele momento no presente aqui elas vão ter o sentido do futuro porque lembra que eu disse a vocês que como o verbo tal do perfectivo você está vendo a ação de outro modo ou ela já aconteceu e ela chegou até o final ou você tem a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer no futuro ele não pode funcionar no presente ela não está acontecendo ou ela aconteceu ou ela já vai acontecer então essas terminações vão ser parecidas ou iguais as do presente do nhe doconane só que elas vão ter esse sentido do futuro é bem mais econômico do que a gente que tem vários e vários futuros e vários e vários passados né bem Pedro por favor próximo slide além dessas formas aí nós temos o modo condicional o modo condicional se vocês olharem ali no masculino no feminino no neutro marca a pessoa né e por ter a distinção de gênero talvez vocês possam já imaginar que isso é aquela forma participial que eu falei a vocês né então isso queria dizer algo como eu leria eu estaria lendo titalben titalbes titalbe titalabem titalabes titalabem e titalabem novamente o neutro entra na história toda mas ele funciona só lá na terceira pessoa então Pedro próximo slide por favor além dessa forma do condicional nós vamos ter o imperativo no imperativo você está mandando a pessoa fazer dando um conselho etc né a gente também tem a distinção de perfectivo e imperfectivo no imperativo só que ela vai assumir algumas coisas um pouco diferentes quando a gente diz titai você está mandando a pessoa ler mas isso talvez soe um pouco indelicado então é melhor dizer titai e quando você está usando o niedoconálico o imperfectivo isso funcionaria melhor se você dissesse não leia então tem alguma alguma especialização dessas formas também no modo imperativo mas de resto eles funcionam bem parecido né nós temos as terminações etc 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 eu estou acelerando um pouco porque senão eu não vou conseguir falar dos jornais mas próximo slide Pedro por gentileza bom por fim nós vamos ter os tempos as formas temporais que não são mais usadas como o mais que perfeito né que também em português ele soa um pouco arcaico se eu disser dissera mas tinha dito é a mesma coisa só que já não é arcaico porque daí é a forma que nós resolvemos usar atualmente e os vários participios da língua colonesa eu gostaria nessa parte apenas de chamar atenção que essa forma titaiontse que chama-se o participio adjetivo ativo ela é muito parecida inclusive na sua terminação ao que nós temos em português por exemplo o falante seria movionce o legente seria o titaiontse então isso é um resquício ainda lá da história da família indo-europeia é uma coisa muito antiga bem agora o Pedro por favor mais um e agora assim o que eu queria falar eu tenho mais cinco diga Milan então na verdade não a gente começou cinco minutos mais tarde então tem esses cinco minutos e tem uns cinco minutos assim que eu comi na verdade comi mais de cinco minutos o seu tempo então pode ficar a gente vai estender mais uns dez minutinhos além do do que a gente costuma fazer mas tudo bem acho que o pessoal não vai ter problema nenhum e aí está gravado quem tiver que sair mais cedo depois que assistir essa última parte ela pode fazer com 15 minutos de suposta tranquilidade ok tentarei fazer um pouco menos mas acho que vai dar tudo certo bom eu coloquei esse título bastante invocado talvez né a imprensa polona brasileira do Brasil 1893 a 2021 então meu recorte histórico é um pouco gigantesco aqui mas assim eu não vou falar todos os detalhes possíveis e imagináveis mesmo porque esse tema é gigantesco e somente agora ele vem começado vem sendo estudado as pessoas estão começando a estudar no final lá nas referências tem algumas leituras que se alguém tiver interesse pode fazer mas enfim Pedro pula lá por favor bom desde o final do século XIX que existe a imprensa escrita em língua polonesa no Brasil o primeiro jornal que se escreve em língua polonesa e é publicado no Brasil e impresso no Brasil bom 100% do seu do seu trajeto é no Brasil é a Gazeta Polosca Brasili e ela é de 1892 esse jornal ele foi o jornal que viveu mais tempo ele viveu de ele foi publicado de 1892 até 1940 o LUT ele começou a ser publicado em 1923 eu acho ou 22 e o último exemplar dele é de 1999 então o LUT viveu até mais recentemente mas o Gazeta Polosca Brasili viveu mais tempo eles o Gazeta Polosca e o LUT ele tem várias coisas interessantes eles refletem várias brigas que acontecem dentro da comunidade polonesa isso é um objeto de título super interessante mas assim nós tivemos então cerca de 93 títulos circulando no Brasil uns mais duradouros outros bem menos duradouros uns que tiveram apenas um volume outros como a Gazeta Polosca que durou 50 anos vamos arredondar ou 48 anos agora é interessante de você pensar em comparação eu escrevo lá com os outros grupos imigrantes houve uma produção relativamente pequena desses jornais e no Paraná a colônia a colonesa é de suma importância para a gente entender a formação do Paraná moderno vamos dizer assim e por que que a das eslavas é o maior número ah ok assim né vamos nos apequenar apesar que eu sei que você quer dizer mas assim pensando nas eslavas isso me impressiona porque 93 é bastante coisa apesar de ter esses eu estava em mente justamente com a imprensa de língua alemã né que foi muito maior no Brasil mas bem por que que tivemos menos comparativamente embora seja um número significativo por causa por conta justamente de quem veio ao Brasil em sua maioria pelo menos lá no começo da imigração os imigrantes eram camponeses então eles não estavam tão interessados em ter os seus jornais embora eles tivessem almanacs e várias coisas assim mas jornais efetivamente não posteriormente a comunidade polonesa foi se estabelecendo na comunidade brasileira e o tipo de imigrante que veio para o Brasil mudou eram pessoas urbanas de classe média e para essas pessoas passou a ser importante ter os seus jornais escritos na sua língua inclusive como no sentido de afirmar sua própria identidade étnica né os jornais a imprensa de um modo geral é bem importante nesse sentido Pedro se você puder pular o próximo bom aí como nós estamos com o nosso objeto aqui os jornais escritos em polonês os jornais da comunidade polonesa é natural que ou é o mais provável natural não é uma boa palavra que a linha editorial dos jornais seja majoritariamente clerical isso é majoritário mas não é absoluto nós vamos ver que existiam alguns que eram inclusive eles eram acusados de serem anticlericais apesar desse fato né de que os jornais tinham essa linha clerical é alguns eram caracterizados como progressistas polak brasile ou ainda como progressistas esquerdistas que é o caso do jornal pobutka traduzindo o polonês eu acabei não fazendo isso luto significa o povo e gazeta polska brasile seria a gazeta o jornal polonês do Brasil polaks brasile é o polonês no Brasil por sua vez pobutka quer dizer estímulo esse jornal pobutka ele ele é o descendente direto de um jornal que circulava numa cidade atualmente uma cidade de porte média mas aquela altura uma cidade pequena do interior do Paraná chamada Ponta Grossa em Ponta Grossa era editado o jornal Schfit que é a Aurora e esse jornal era super polêmico porque eles publicavam poemas ofendendo os padres da igreja católica e os padres por sua vez publicavam poemas em outro jornal no caso principalmente em Gazeta Polska que é a altura criticando o jornal Schfit assim eles diziam que ele era progressista demais que ele tinha as ideias muito modernas por exemplo nesse jornal Schfit houve um romance inteiro escrito por uma mulher publicado ele foi publicado em vários fascículos isso é bem interessante de se pensar né por outro lado esse jornal Schfit Barra Pobutka vamos pensar assim que ele era o mesmo dono ele em vários momentos ele publicou coisas francamente antissemitas mas mas a gente tem que conhecer os vários lados né da situação aqui o que é que está acontecendo nesse jornal é interessante para quem está estudando os jornais bem nós também tínhamos vários Pedro volta lá um pouquinho nós também temos vários jornais que eram satíricos que era o Diablik que é o diabinho Diablik Paransky que é o diabinho paranaense vocês podem ver a adaptação da palavra Paraná para Paransky aqui né o Diablik Brasiliski eu ia dizer brasileiro já o diabinho brasileiro a Xerka o Sovizdjal isso seria algo como o Safadinho o Traquinas algo assim e o no Paraná Paraná e o jornal Ossa que é a Vespa bem então nós temos vários tipos de jornal né desde os progressistas esquerdistas até os muito religiosos no caso do Lut e esses satíricos todos bem o próximo slide agora Pedro por favor assim e esses jornais eles tiveram a sua parte mais interessante ou mais ativa até a época da campanha da nacionalização que é nos anos 30 de 38 até 40 se vocês lembrarem em 1940 é o momento em que a Gazeta Polosca Brasil ela deixa de ser publicada então esse esse processo de nacionalização que o Vargas leva a cabo ele ele traz as consequências muito profundas tanto para os jornais poloneses que eles passaram a ser escritos em português ou eles deixaram de ser publicados ou eles tinham as traduções mas não só para para o caso do polonês mas das outras línguas todas de imigração né nesse período havia toda uma caça às bruxas com qualquer pessoa que falasse a língua de imigração e também não só para os jornais mas a forma como se organizavam as comunidades dos imigrantes naquele momento ela ela sofreu bastante né porque eles foram proibidos de ter os seus clubes ou eles tiveram seus nomes mudados todos enfim foi um período bastante complicado e também deve-se levar em conta que a campanha da nacionalização e essa política toda que o Vargas fez ela era francamente antissemita também bom próximo o slide por favor Pedro aqui eu trago a vocês o primeiro jornal Gazeta Polska Brasile e se vocês olham lá nós temos Curitiba Curitiba mesmo não a forma polonesa mas a forma brasileira antiga está em Parana no estado do Paraná eu não deixei sublinhado mas ali diz algo como um escrito popular para poloneses na América do Sul escrito em espírito religioso e patriótico então você já a partir desse momento você já sabe o que vai ter lá dentro o espírito religioso e patriótico e esse jornal o Pedro seguir vou mostrar várias coisas que eu achei curiosas nele aqui nós vamos ter as questões brasileiras sendo tratadas no jornal em polonês publicado no Brasil por exemplo se a gente olha aqui a palavra Rio de Janeiro que eu deixei sublinhada em primeiro em azul reclamando que as discussões e os debates do Senado estão acontecendo de maneira costumeiramente muito devagar depois tem o Coronel Valadares que ele foi um prefeito do Rio de Janeiro no final do século do século XIX ainda o próximo parágrafo que ele não está inteiro inclusive ele vai falar da revolução de uma das várias revoluções que aconteceram no Rio Grande do Sul mas não era apenas o Brasil que interessava os leitores do jornal do Gazeta Polosca do Brasil mas também nós vamos ter o Reino da Itália que eu não deixei marcado coisas sobre a Hungria e sempre o grande inimigo e o grande vizinho dos poloneses a Rússia a Rússia está lá como chegam notícias muito tristes vindas da Rússia que a fé do pobre do pobre povo polonês vem sendo perseguida nas terras do Império Russo bem então assim as pessoas que liam esse jornal elas estavam tentando se se informar sobre Brasil e sobre o mundo né nesse sentido é bem interessante de passar que um jornal escrito em polonês no Brasil para o público majoritariamente aqui do sul do Brasil mas não apenas havia vários assinantes de outros lugares eles eles estavam tendo acesso a várias e várias informações nelas não estavam completamente sem saber o que está acontecendo no mundo lá o próximo Pedro por favor notícias de São Paulo eu quis trazer a vocês também e tem várias dessas coisas muito cotidianas do tipo uma mulher uma mulher que eles dizem a mulher louca nós vamos ter que os os paulistanos participaram das eleições que foi indicado o doutor Agenor Franco de Godoy para o ele foi condenado a prisão na verdade pelo Tribunal Superior nós vamos ter vários assuntos especificamente de São Paulo Pedro por favor mais um bom essa é uma propaganda da casa Casemiras e ele está escrito em português justamente a piada toda está ali mas embaixo está explicando bom você deve comprar nas casas Casemiras porque nós abaixamos o preço das coisas por causa dessa nossa crise toda e vai ter o endereço do lugar também e várias dessas propagandas um pouco em períodos um pouco posteriores elas vão dizer aqui também se fala polonês tem alguém você pode falar polonês aqui alguém vai te atender mas infelizmente dessas eu não consegui achar nenhuma mas elas existem e bastante na verdade o próximo por favor Pedro só queria comentar muito bom a propaganda em português com a descrição com a descrição em polonês muito bom é divertido os jornais polonês eles têm essas coisas aqui nós temos também os poloneses os leitores desse jornal se interessando pela mitologia pelo folclore brasileiro então nós temos a velha lenda de Goiás o Curupira e tem e tem uma versão romanceada das lendas de Curupira no jornal Gazeta Polska havia também como naquela que eu falei anteriormente a vocês as brigas via poemas aqui também havia publicações de contos de romances e coisas escritas pela comunidade polonesa e também tem um volume que traduziu uma parte da Iracema para o polonês provavelmente a primeira tradução que acontece da Iracema para o polonês ela está publicada em uma das páginas do Gazeta Polska Brasilia por favor Pedro mais um bom aqui nós temos várias dessas dessas propagandas né mas aí são de serviços então nós vamos ter lecaja médicos os advogados os tradutores juramentados todas as coisas que os leitores desse jornal vão ter necessidade né esse nome do doutor Brunício Ostoja Roguski ele é bem importante na comunidade polonesa porque ele foi senador pelo Paraná e foi eleito majoritariamente com voto da comunidade polonesa então houve algo como um voto étnico no Paraná e se vocês quiserem ler algo sobre esse assunto tem a dissertação do Beno Werke ou Werke na no departamento de sociologia da USP eu não lembro se coloquei essa referência no jornal no final mas ela mas ela é bem facilmente incontrável e nesses casos dos advogados dentro dos advogados também dizia coisas como bom aqui a gente consegue fazer o processo de nacionalização ou de naturalização muito mais rápido então venha conosco ou aqui eu tenho o meu tradutor que é o meu tradutor para polonês então você pode falar polonês se for muito difícil para você tratar das questões jurídicas em português isso tudo mostra que a comunidade polonesa ela estava viva e ela estava ela estava existindo aqui no Paraná e no Brasil de um modo geral nós vamos ter médicos com formações específicas nós vamos ter os dentistas e assim e assim sucessivamente tem aqui uma propaganda até da conserto de máquina de costura a última lá na Prava March do Xuxa próximo próximo Pedro por favor eu acho que voltou não? você voltou para o Curupira mais um aqui nós temos mais propagandas só que aí do jornal já o LUT eu quis chamar atenção aqui porque nós vamos ter a farmácia polonesa na rua 15 de novembro se vocês conhecem Curitiba rua 15 é a rua principal de Curitiba a Ébano Pereira também é uma rua importante em Curitiba José Benifácio também é a rua importante e é interessante chamar atenção a propaganda escrita colonizácia que está vendendo terras em Santa Catarina para os colonos então isso é um assunto que importa para esse público leitor comprar terras porque eles todos têm a sua formação de camponeses é muito importante essa questão da colonização e ela também está presente mesmo nos números mais recentes ainda dos anos 50 só que ao invés de vender terras em Santa Catarina eles vão vender terras do norte do Paraná por sua vez então a colonização ela existiu durante muito tempo ainda até os anos 50 próximo por favor Pedro bom aqui eu só quis chamar eu só apresentei a vocês esse porque tinha a história da emulsão Scott que é o remédio que mais ou menos as pessoas talvez ainda conheçam pela palavra Parani que se apresenta aqui a exposição dos animais domésticos no Paraná e aqui pelas histórias que contam sobre a delegação japonesa em Goiás indo ver se Goiás é um lugar apropriado para se montar uma colônia japonesa então assim isso também mostra que existia o diálogo entre os vários grupos que estavam colonizando o Brasil né povoando as partes despovoadas do Brasil mais um Pedro por favor e acho que eu já estourei meu tempo né Milan bem aqui eu já vou terminar então nesse momento aqui nós vamos ter o momento em que os jornais eles passam a ser escritos em polonês como Protas João do Polskiego e também em português já com a tradução né esse número é de 39 ele ele ainda não é o começo da segunda guerra mundial mas é a situação que já está insustentável né então esse protesto do governo polonês ele trata disso próximo slide Pedro por favor aqui nós já temos durante a guerra as pessoas recolhendo dinheiro para ajudar os refugiados de guerra poloneses e os os prisioneiros de guerra poloneses e essa essa ação em defesa da Polônia ela ela foi bastante importante também enquanto durou a guerra houve bastante gente mandando dinheiro para a Polônia aqui do Paraná bem o próximo slide Pedro não só do Paraná mas do Brasil como um todo enfim nós já vamos ter aqui o processo de nacionalização adiantado nenhum estrangeiro poderá ser diretor de estabelecimento de ensino se vocês lembrarem a primeira que eu mostrei a vocês ela estava a parte maior que chama mais atenção em polonês agora ela já está em português e nos anos 40 esses jornais eles deixam de circular ou eles passam a circular em português mais um por favor Pedro aqui nós já vamos ter um momento em que a Gazeta Polska já no seu final ela passa a circular em português por conta do suposto ato de patriotismo não tinha nada de patriotismo nisso era a obrigação do governo Vargas da sua política de apagamento das identidades não brasileiras próximo ou que ele supunha que fosse brasileiro e esse recorte ele também é muito interessante porque ele é o Lut quando ele volta a circular depois de sete anos ele volta a circular em 1947 então ele diz ali o Lut deixou de circular durante alguns anos por motivo de força maior sendo uma das principais razões da deflagração da guerra na Europa que deu motivo ao então governo do senhor Getúlio Vargas a suspender a circulação de toda a imprensa em língua estrangeira bem temos mais dois slides eu acho sim agora nós temos a questão da revista Polônicos ou a antiga revista Projeções que já são as revistas recentes a Polônicos ela ainda circula na internet mas ela circula e é uma publicação da missão católica polonesa no Brasil muito embora os textos eles sejam majoritariamente eles tratam das questões religiosas e tem o ECVS mas às vezes a gente encontra também os textos acadêmicos e essa revista ela ainda está em circulação só que ela é escrita majoritariamente em português né agora o último mesmo é o Boletim TAC o Boletim TAC ele circula ele começa a circular em 2017 ele é disponível online ele tem um formato diferente da revista Polônicos os textos são menos textos acadêmicos e mais textos que vão falar de alguma maneira sobre história sobre memória sobre cultura sobre arte sobre a fotografia também vai ter alguns textos que são traduzidos de pessoas que escrevem para o Boletim TAC em polonês e aí o seu texto vai estar lá a versão em português versão em polonês então o Boletim TAC é uma assim como revista Polônicos e demais uma forma ainda de que ainda existe a imprensa polonesa no Brasil só que agora ela está escrita em português mas ainda existe algo dessa maneira se vocês olharem essa é a capa da primeira edição do TAC dentro do O existe a águia branca que é o símbolo o símbolo da Polônia que é reconhecível de longe tem vários lugares em Curitiba também dá para fazer um passeio sobre onde passou a águia branca em Curitiba enfim eu acho que era isso que eu ia falar já ouvi bastante do tempo de vocês muito obrigado viu e aí são apenas as referências né isso e as referências muito bem perfeito acho que agora bem completo e a gente agora viu não só gramaticamente mas também o uso né a língua em uso eu jamais talvez pensando nessa questão de presença toda a questão de paisagem linguística né é uma das possibilidades né então já que não tem outros espaços né não tinha como a gente explorar porque hoje em dia né olhando os lugares talvez não apareça tanto mas de fato né nos jornais ainda bem que existe né ainda uma produção a gente sabe a gente sabe o quão difícil é então se agora é difícil a gente se organizar para ter essas publicações né ter um jornalismo imagina como era naquela época a gente sempre pensa os esforços das pessoas e como que a gente tem que honrar isso de alguma maneira apesar de ter tido momentos aqui na história do Brasil ou ainda hoje né que a memória não é muito benquista né então a gente também tem questões sobre como como lembrar e relembrar das coisas mas certamente isso está aqui gravado e fica nas redes então as pessoas né podem também descobrir dessa maneira eu acho que o pessoal apesar de estarmos com um número assim um pouco mais reduzido né que as pessoas foram também saindo mas acho que quem está aqui não sei se algum comentário alguma uma última pergunta enquanto o pessoal está talvez aí fazendo isso eu queria também agradecer também pedir desculpas porque a gente né todo mundo acabou né se atrasando um pouquinho mas acho que foi super importante vocês conseguirem falar né do da parte cultural por meio das imagens no primeiro encontro depois agora dos jornais isso dá uma outra uma outra cara né pra esses assuntos que eles não fiquem muito muito secos às vezes né a gente falando só da questão gramatical né e linguística acho que já é outra outra coisa ainda mais vendo no Brasil esses contatos como eles foram se dando isso pra nós também é bastante gratificante então sim valeu valeu um tempinho a mais diz aqui a Flávia eu acho que sim né e é isso então agradecer mais uma vez agradecer a todo mundo a presença de todo mundo e antes da gente encerrar né falar aqui última semana semana do Guarani então não só que a gente vai aprender Guarani mas a gente vai aprender Guarani em espanhol então vai ser uma experiência duplamente interessante tá que o nosso suministrante vai se logar desde o Paraguai né então isso é vai ser bem legal mas enfim Cláudio e Luiz se vocês quiserem também fazer as últimas colocações eu gostaria de agradecer a presença de todos a participação as perguntas foi um prazer estar aqui e assim se vocês tiverem interesse pela cultura polonesa cultura polonesa no Brasil e pelo estudo da língua polonesa existem vários meios de se fazer isso inclusive em português né alguém no momento pergunta sobre o curso de polonês da UFPR né se havia algo em São Paulo existem cursos da língua polonesa mas a licenciatura ou a graduação ela é apenas na UFPR ela é o único curso na América Latina que tem a graduação letras polonês né mas existem os meios vários se vocês querem estudar polonês em vários caminhos a se procurar assim inclusive a UFPR eu também queria agradecer a todos pela pela presença e tudo pela oportunidade de falar com vocês também de incluir em polonês sim a gente que agradece e vamos lá estudar então polonês na UFPR né isso aí já que é o único lugar que a gente tem muito obrigado pessoal boa noite e nos vemos semana que vem tchau pessoal obrigado boa noite muito obrigado boa noite tchau tchau foi um prazer tchau 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 tchau